Foi a sombra fora da manhã Meu cachorro de guarda latim Levantei para ver o que era E vesti meu casaco de fio Então vi que chegou o mensageiro Amutado no burro dormiu A pior ele disse bom dia E o ponto ao baldrão dele abriu Uma carta o rapaz me entregou e de novo Vamos um torre na estrada sombrio Leia a carta pro meu imolê Ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós e na festa Vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho Fui chamar o vovô e o titio Quando nós chegamos no meu cachorro contente Lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos Nem com sinicato ninguém conseguiu Violeiros que mandam convite Moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá Mas eu sou os garroco de bril A peteia que eu fico no meu lado Por enquanto o meu chão não caiu Quando eu cheguei no meu cachorrinho O mais fraco na hora sumiu Só cantei com a dança de campeão E o estar que era bom e sequer reagiu Perguntei para o dono da festa Onde foi que o senhor conseguiu Esses estádios e odeiros famosos E a moda de nós engoliu O festeiro ficou cansativo Que mordou nos cigarros dos piu Vocês dois não escatou com batuta Quem falou pode crer não mentiu Teve algum que cantar e se mentou Mas o peito falhou e a voz não saiu As violas nós vai te encomendo Nosso peito entra a tarde sadi Já cantemos três noites seguidas E a moda nós não repetiu Que repete a relógio da igreja E o triste cantar notiziu E agora com essa vitória Mas a mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir Se alguém por aqui foi vocês quem pediu